A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar De amor a esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor a esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Estou louco por você Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor Eu já não sei do que for A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você E você Não consigo mais viver Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Vem 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 Eu preciso te falar Tudo que sinto Abrir meu coração Senão vou ficar louco Não dá pra suportar A dor no peito Tô cansado de sofrer Ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Fala pra ela Fala pra ela Fala pra ela Fala pra ela Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Preciso Fica pro seu sorriso Eu não me escondo Eu entrego ouro Eu não me atrapalho Não perco a viagem Nada é impossível O que eu sinto Eu falo Eu não te esqueço Em meio Segundo Quer morar comigo Eu te dou O mundo Faço amor sozinho Quase toda noite Pensando em você Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te amar Não perco a viagem Nada é impossível O que eu sinto Eu falo Eu não te esqueço Em meio Segundo Quer morar comigo Eu te dou O mundo Faço amor sozinho Quase toda noite Pensando em você Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu prazer Eu quero o teu prazer Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Meu amor Quando te ver Quando te vi passar Eu te pedi Por favor Pra você ficar Te dar meu carinho Quero estar Juntinho de você Te dar mil beijinhos Eu não suporto mais Ficar tão sozinho Não aguento mais Não aguento mais a solidão Não maltrate assim meu coração Eu quero sentir o seu calor Eu preciso tanto desse amor De tudo eu vou fazer Você inteiro vou me entregar Eu quero te amar Eu quero te amar Pra sempre De tudo eu vou fazer Você inteiro vou me entregar Eu quero te amar Quero te amar Pra sempre Não aguento mais a solidão Não maltrate assim meu coração Eu quero sentir o seu calor Eu preciso tanto desse amor De tudo eu vou fazer, inteiro vou me entregar Quero te amar, quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer, inteiro vou me entregar Quero te amar, quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer, inteiro vou me entregar Quero te amar, quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tudo que eu vejo faz bem pra você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que eu ver não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Não dá pra viver se você me deixar Não dá pra viver se você me deixar Eu não sou nada longe de você me deixar Eu não sou nada longe de você Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Meu coração só sabe te querer Vem me ver Vem me ver Se você quiser Eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa Com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você Tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Faz tempo Ti, 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 iê, iê, iê Se você quiser Eu vou Estou afim Estou afim Faz tempo Faz tempo Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida Se a vida é muito boa Faz tempo Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Faz tempo Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Faz tempo Faz tempo Faz tempo Faz tempo Faz tempo